E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch fase beta no PC E hoje vamos jogar com um tanque, o Reinhardt Essa aí é a Mei, talvez eu consiga ainda gravar um vídeo com a Mei, não sei, da fase beta Mas se eu não conseguir gravar agora na fase beta, depois do lançamento eu gravarei com certeza, certo? O personagem de hoje é um tanque, é este cara aqui Essa aqui não é a skin normal dele, carrega meu filho, vamos? Essa aqui não é a skin normal dele, essa aqui é uma skin aí das mais difíceis de se conseguir, né? A gente pode comprar ela com esse dinheiro que a gente ganha dentro do jogo, custa mil Ou ganhar nas caixinhas que a gente ganha a cada nível que a gente passa, né? Eu já estou no nível 39 porque eu joguei bastante aí no fim de semana Então, vamos com ele hoje para ver o que que dá Vou puxar aqui uma partida, uma procura de partida E quando achar uma partida boa aí para mostrar, a gente vê Beleza? Então vamos embora Beleza galera, já achei aqui uma partida Vamos atacar em Hollywood Temos um Amers, que é sempre bom ali para dar o suporte Tem um soldado Eu já escolhi ali o Reinhardt Tem mais três que não escolheram ainda Vai ser um Azaria, que é tanque também E vamos embora O negócio é o seguinte, as habilidades, aproveitar aqui esse iniciozinho Os personagens ficam conversando aqui As habilidades do Reinhardt é o seguinte, ó Ele dá esse encontrão que ele esmaga os caras contra uma parede Ele pode também mandar uma espécie de energia, ó Onde está mirando O botão esquerdo do mouse é pancada Quebra tudo geral, quebra os caras também, né E o botão direito do mouse é um escudo, né Que os tiros do inimigo não passam Mas os tiros dos aliados passam através Ele tem dois mil de vida, esse escudo E quando acaba a gente tem que dar um tempo e regenerar, né Então vambora Já tem uma torre ali para me receber Vamos tentar flanquear aqui o negócio Meu, cadê o meu time? Mata esses negócios aí, meu É um incêndio de açaí A CIDADE NO BRASIL Eu vou ter que dar um tempo pra regenerar. Ó, a Zarya me deu ali uma barreira. Tem uma sniper aqui, meu. Vamos lá, galera, vamos. Oh, mas nossa, tomou na minha orelha essa. Ah, mas que droga! Ah, tem um Bastion aqui, meu. Vamos lá. Vamos lá. Ah, errei. Vamos lá. Tá indo o negócio. Subi na carga já, que é esse carro muito louco aqui. Não, May, não faz isso. A May me levantou com a barreira. E aí vem o cara ultado, hein? Cuidado! Cuidado que o cara tá ultado aí. Vambora. Vou levar a carga. Subi na carga. Vambora. Qualquer coisa eu tô com a ult. A ult dele dá uma pancada e derruba todo mundo. Não mata, mas deixa os caras atordoados caírem no chão. Ó, o time tá indo, meu. Pague 20 flexões, soldado. É pra já. Confiando os inimigos. Cuidado aí com o Senai. Eu investi muito nisso. Ó, a qualquer momento a gente já vai encontrar os caras. Dão de carona na carga, tá de boa. Chegamos facilmente aqui no outro ponto. Já dei saudações aí no início. Tá indo bem o negócio. Tá no esquema. O time tá muito bem formado. Tem um suporte, tem dois tanques e os outros personagens são de dano. Olha a simetra ali. Esse tiro da simetra passa através do escudo. Tem que se ligar. Cuidado. Tá aí, hein. Os caras tão com um homem, é? Não. Me ajudem a encontrá-lo. Me ajudem a encontrá-lo o quê? Já estamos chegando aqui, ó. Procuram fogo. Visor dajo. Chegamos. Essa foi fácil, hein. O time, pô. O time tava muito bem formado. Como entrar em Hollywood fica essa película, hein. Jogada da partida. Você viu ali o ninja matou o Bastion Rebatendo os tiros dele Sensacional né Bom vou botar na cura O time estava muito bem formado Tinha um tanque Tinha um suporte Tem outro tanque que dá dano Que é a Zarya E os outros personagens de ataque Mais a Mei ali Muito bom Muito bem formado o time Por isso que a gente ganhou com facilidade Bom vamos para outra partida Vamos ver se vai ser tão fácil Na próxima Vambora galera Beleza galera Vamos então para a segunda partida Com o Reinhardt Vamos ver se vai ser tão fácil Quanto a primeira Estamos no templo de Anubis Temos aí um McCree Temos ali um Roadhog Tem um Widowmaker Tem um Reaper E o outro cara Não escolheu ainda Espero que ele escolha Um suporte O que ele escolheu Ele não escolheu ainda Ele não escolheu ainda Vamos embora Vamos fazer aqui a pose Vou dar um oi O ataque começa em 30 segundos Ah A Merce bateu um papo aqui com o Reinhardt Vamos embora A composição do time A composição do time está boa Para a gente atacar Vamos ver Vamos ver o que dá Dessa vez não é carga Essa aqui é de pontos 3, 2, 1 Começando O ataque Capture o objetivo Vamos embora Obrigado Galera Não avança Estrói a torre lá Muito melhor Muito melhor Muito melhor Como um novo homem Estou sem escudo Chamei a galera Vamos ver Ah tem um Bastion ali Detona aquele Bastion logo Cara Pô galera Tem que ficar atrás do escudo E detonar o Bastion O Bastion Detona rapidão Nossa Cadê a cura Cadê a cura? Fui ruxar Eu estava com pouca vida Ah Ah o Bastion Nossa O Bastion é muito perigoso De volta Encontro para mais uma O cara mudou? Ah o cara mudou para o Widowmaker Meu Aí complica Aí eu vou morrer muito agora Para conseguir avançar Valeu Sai daqui Seu Sniper Costinha Bom Eu cheguei Marretando todo mundo Vambora Sinta o peda do Martelo Sinta o peda do Martelo Toma Toma Vamos lá Cheguei batendo geral na galera Ela vai lutar Sabia que ela ia lutar Tá na minha cabeça Mas acho que tomamos Ela voa e luta por cima do escudo Eu não consegui levantar o escudo a tempo Mas tudo bem Capturamos o primeiro ponto aqui Tem uma Sniper Nossa O Roadhog puxou Eu vou ruxar loucamente Estou capturando o objetivo Quero ver quem vai me impedir Vamos lá Vamos lá Cadê o tipo? Estou tomando o objetivo Juntem-se à minha glória Estou instruindo inimigo Destruindo Estou capturando o objetivo Quero ver quem vai me impedir Estou capturando aqui Eu e o Roadhog E pronto Sensacional Foi muito boa essa Jogada da partida Beleza Boa partida Vamos para cima dos caras com tudo Vou botar no cara aqui O cara mandou muito Assim você mata o papai Certo galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixem de clicar no gostei Que ajuda na divulgação da nossa seriezinha Da fase beta do Overwatch Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Galera Obrigado 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 Obrigado